Não é segredo para nenhum amante das duas rodas que a Honda CG é o modelo de motocicleta mais usado e mais amado pelo Brasil. Mas você sabe o motivo? Desde a década de 70, esse modelo de motocicleta vem sendo protagonista em vários momentos importantes do mercado e também nas vidas das pessoas. Foi o primeiro modelo de motocicleta de baixa cilindrada que veio com um sistema de freio combinado, que é o sistema de freio CBS. E também foi o primeiro modelo de motocicleta que veio utilizando no sistema de alimentação dois tipos de combustível, que é a gasolina e o etanol, e além de outros grandes destaques. E o novo modelo da Honda CG Start 160 vem ganhando os corações dos brasileiros, justamente pelo seu custo-benefício e pelo seu design. E é claro que você pode contar com a qualidade e segurança dos produtos Magneton para a sua CG 160 Start. E como, por exemplo, bomba de combustível, bobina de ignição, escova do motor de partida e entre outros. Acesse o nosso site e descubra mais de 30 itens disponíveis para esse modelo. Mas e aí, você tem uma CG na sua garagem? Coloque aqui no comentário o modelo da sua motocicleta e o ano. Acesse o nosso site e 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 o nosso site.